Já imaginou assistir um jogo da NFL ou da NBA nos Estados Unidos? Visitar os estúdios da ESPN e assistir a gravação do seu programa favorito? Conhecer seu ídolo? E concorrer a carros, motos, brindes exclusivos e promoções incríveis da sua operadora de TV por assinatura? Agora isto é possível! Basta ser sócio do Clube ESPN! Acesse clubespn.com.br, assine a revista ESPN e automaticamente faça parte do mais seleto time de fãs do esporte. Se você já é assinante da revista ESPN, parabéns! Entre no site e participe! Se você não é, assine já! E o primeiro grande prêmio para os associados é uma viagem com acompanhante para assistir Dallas Cowboys vs New York Giants no Dallas Stadium em outubro. Acesse já clubespn.com.br, leia o regulamento e clique em quero participar. E tem mais! Seja sócio agora da revista ESPN e ganhe um crédito de 100 reais nos restaurantes Applebee's. Clube ESPN, o clube de quem realmente é fã do esporte.